Resolvendo, então, mais uma questão de concurso público da banca EVIN. Se não me engano, essa questão aqui foi uma questão para o cargo de professor de matemática. E ela diz assim, qual o valor da diferença de 66.666 elevado a 2 menos 66.665 elevado a 2? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquela força. A gente não chega na marca de quase 3 mil inscritos. E também deixa o like aqui no vídeo, tá bom? Então, para você poder resolver essa conta, você pode fazer da forma mais trabalhosa e mais difícil, que é o quê? É você pegar 66.666 vezes 666.666, fazer essa multiplicação normal. Depois pega o outro like, faz a multiplicação normal, e depois pega os dois resultados e subtrai. Que é a forma mais inviável, mais trabalhosa. Você não vai fazer isso, obviamente. Por que você não vai fazer isso aqui? Porque você vai conhecer aqui a diferença de quadrado. Você observa que você tem esse número aqui, 66.666, que é diferente de 66.665. Eu vou chamar esse primeiro número aqui de x, vai ficar x² menos... Eu vou chamar o segundo número ali de y, então vai ficar y². O que é isso aqui? Isso aqui é uma diferença de quadrados, certo? Você pode estar fatorando isso daqui, x² menos y², que vai ficar assim, vai ficar x mais y vezes x menos y. Então, você não precisar ter que fazer a multiplicação ali, desenvolver ali a potência, e depois fazer a subtração. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar essa propriedade aqui, ok? Essa propriedade fatorada aqui da diferença de quadrado. Então, 66.666 é quem? É o x. Então, vai ficar assim, ó. 66.666 mais... Quem é o y? 6665. Isso aqui vezes, de novo, 66.666 menos... 66.665, tá bom? Olha como é que vai facilitar a sua vida. 66.666 menos... 66.665 vai dar igual a quanto isso aqui? Isso aqui dá igual a 1. Dá igual a 1. Então, a gente vai se preocupar só com isso aqui agora. Porque 1 vezes isso aqui vai ser isso aqui. Então, a gente vai somar isso daqui. 66.666 mais... 66.665. 6 mais 5 dá o quê? 11 vai 1. 12, 13 vai 1. Só por isso aqui você já sabe qual é a resposta correta. Lá no gabarito. Nem precisaria continuar no concurso. Já sabia aqui. Nossa, vou marcar aqui a letra A, que é o que terminou aqui com 31. Certo? Mas só para você ver que... Vou continuar para você confirmar que é a correta. Aqui vai dar 13. Vai 1. 13. Vai 1. E aqui, 13. 133.331. A alternativa A, que é a correta. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí, 133.332. Abertura